Olá Integral e Semintegral, tudo bem com vocês? Hoje em nossa aula de atualidade nós vamos falar sobre um assunto bem importante e urgente, o colapso em nosso sistema de saúde. Primeiramente, vamos entender o que é colapso. Segundo o dicionário, colapso é o estado daquilo que está desmoronando, do que está em crise ou prestes a acabar. Ruína. Esse é o significado deste termo. Mas o que significa um colapso no sistema de saúde? Imaginem que vocês trabalhem em um hospital. Nesse hospital tem 10 leitos de UTI. Vocês já têm 8 pessoas internadas nessa UTI. Ou seja, você só tem mais 2 leitos disponíveis, certo? Você ainda consegue atender alguns pacientes, mas se chegarem mais de duas pessoas precisando de um leito de UTI, você não vai ter onde colocar essa pessoa. Você não vai conseguir prestar o atendimento que ela precisa, certo? Isso é um colapso no sistema de saúde. É quando todo um conjunto de hospitais se encontra nessa situação e não tem mais a capacidade de atender a necessidade da população ou dar o atendimento que aquela pessoa necessita. E é isso que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Em muitos estados, alguns hospitais já estão recusando pacientes por não ter vagas disponíveis. E esse é um dos grandes motivos para nós estarmos vendo esse aumento constante no número de mortes devido ao Covid-19. E não são só os leitos de UTI que preocupam, mas a quantidade de equipamentos também. Nós já enfrentamos uma falta de oxigênio no Amazonas e agora enfrentamos uma falta de anestesia. E se os números de casos não começarem a diminuir, o Brasil vai entrar em uma situação cada vez mais difícil. Por isso, é muito importante tomar todo o cuidado possível. Vamos relembrar quais são esses cuidados? Eu sei que vocês já aprenderam. O primeiro e mais importante, fiquem em casa. Só saiam se for muito necessário. Segundo, se você precisar sair, use máscara. E não esqueçam de usar a máscara do modo correto, cobrindo sempre o nariz e a boca, ok? Terceiro, sempre lavem as mãos por no mínimo 20 segundos. E quando isso não for possível, se você estiver na rua ou não tiver água, use o álcool em gel 70%. Quarto, nunca levem as mãos ao rosto. Não toquem o nariz, a boca e nem os olhos. Porque se a sua mão não estiver limpa, se ela estiver contaminada com o Covid-19, você vai colocar esse vírus para dentro do seu corpo. Então, não vamos colocar as mãos no rosto, ok? Eu sei que fazer tudo isso é cansativo e é difícil. Nós já estamos nessa situação há um bom tempo, não é mesmo? Mas se todo mundo colaborar, se todos nós fizermos a nossa parte, a gente consegue sair dessa situação mais rápido. E a única forma de superar essa pandemia é através da vacinação. O nosso governo assinou contratos para a compra de mais vacinas que nós estávamos precisando. Então, pesquisem quais são essas vacinas, quando elas serão entregues e quantas doses. Beijos, turma. Se cuidem, fiquem em casa e até a próxima aula. Tchau.